Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso é Sinto dizer Que amo mesmo Não tem pra te matar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Nem do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço Nem da culpa no ar E quando fiz que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu já consigo Eu não esqueço E se eu já fiz E assim o mais Que eu E atravesso o teu futuro Faço das lembranças Um lugar seguro Um lugar seguro Um lugar seguro Vida a reviver Em o passado Em o passado Em o passado Em o passado Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encontrar Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar, só me falar Eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Minhas verdades Você conhece o meu sorriso E o meu lugar Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo Eu me atroce Eu mais De novo é difícil Vem! Mas eu não esqueço O meu sorriso é só disfarce 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 Um lugar seguro Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Eu nem revirar O sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Sem querer Na sua vida E aí E mais E mais E aí E aí E aí E aí Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E aí a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar E que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E aí a vida que ardia sem explicação Explicação Seu telefone irá tocar Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Não tem, não tem Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina Quem sabe o príncipe virou um chato Quem sabe a vida não sonhar Quem sabe a vida não sonhar Eu sou o poeta e não aprende a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Bobeira não vive a realidade Eu ainda tenho uma tarde Eu ainda tenho uma tarde Eu ando na rua Eu troco um cheque Tendo um pouquinho O cão de um chato Eu tenho um chato Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas, eu toco um beque Mundo uma planta de lugar Eu lixo o meu carro, eu tomo o meu peleque E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Eu sou peço a Deus, um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Não, não, não Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar E sabe, eu ainda sou uma garotinha E sabe mais... Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua Oh, 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 oh Eu quero te mudar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua Oh, 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 oh E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua Eu só quero saber em qual rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua O que me importa O que me importa Seu carinho agora Se é muito tarde Para amar você O que me importa O que me importa se você me adora Se já não há razão pra lhe querer? O que me importa ver você sofrer assim Se quando eu lhe quis você nem mesmo soube dar amor? O que me importa ver você chorando Se tantas vezes eu chorei tão bem? O que me importa sua voz chamando Se pra você jamais eu fui alguém? O que me importa essa tristeza e seu olhar? Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O que me importa ver você tão triste? Se triste fui e você nem ligou O que me importa seu carinho agora? Se para mim a vida terminou Terminou o amor Terminou o amor O que me importa se você nem mesmo O que me importa se você nem mesmo Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Andar bonita e um brilho no olhar Chega adolescente que me faz enlouquecer E um boleto que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Carolina, você é muito natural Carolina é um cedo de você Carolina eu não vou suportar de te ver Carolina é um cedo de te falar Carolina eu vou amar você Segunda, segunda eu fico louco pra te ver Quando eu te ligo você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixa pra lá A princípio do domingo o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa vinda Carolina é de abalar Carolina eu não sinto de você Carolina eu não vou suportar de te ver Ei, 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 Ô Carolina, Carolina Carolina, preciso te encontrar Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, preciso te encontrar Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, preciso te dizer Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar De adolescente que me faz enlouquecer E o modelo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê E inteligente, ela é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu não sinto de você Eu não vou suportar, não te ver Carolina, eu não sinto de falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar um carinho Vou te dar beijinho, nunca pode Carolina, menina bela Menina bela Menina bela Menina bela Carolina, recebo muito sol Carolina, preciso te dizer Carolina, só quero amar você Carolina, carolina Carolina, boa Carolina Carou, 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 Carou Carou, 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 Carou Caló, 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 caló... Caló, 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 caló... Todos os dias quando acordo Eu não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a beber Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E eu tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã Então se usa A tempestade que chega É da mão dos teus olhos Nós todos Então me abraça forte Me diz Me diz mais uma vez Que já estamos Distante De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acertar agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos Estamos indo De volta Pra dar pra casa Mas nada vai conseguir Conseguir mudar Conseguir mudar Conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você Só penso em você Estamos indo Estamos indo Como a gente Achou que ia ser Como a gente achou que ia ser Quem reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí Há quem acredita em milagres Há quem cometa maldades Há quem não saiba dizer Há quem não saiba dizer Á verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Eu não sei parar de te olhar Vem bem Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Em seu amor que dele não preciso E... 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 Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo E... Você vai chorando e eu fico sorrindo E... 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 Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh-oh-oh Oh-oh-oh Baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Oh-oh-oh Não servia este alto-falante Um povo do Paulo Bandeira Quem avisa é o Zé do Caros Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Mas como eu queria que fosse mungueira Existisse outro Zé do Caros Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é a raiz, é a maneira Bandeira Mas é morro do Paulo Bandeira De uma Vila Isabel verdadeira De que o Zé do Caros trabalha De que o Zé do Caros batalha E que malha o preço na feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com suas novelas É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ter o bem na favela Está nascendo um novo líder No morro do Paulo Bandeira Está nascendo um novo líder No morro do Paulo Bandeira No morro do Paulo Bandeira O morro do Paulo Bandeira O drama Entre sucesso e errada Dinheiro, problemas, invejas, luxo e fama Negodrama, cabelo crespo e a pele escura Na ferida, a chaga, a procura da cura Negodrama tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela longe, meio ofuscada Negodrama, do preço e da cobrança Do amor, do ódio e da insana vingança Negodrama, eu sei quem trama e quem tá comigo E o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama da cadeia e favela Túmulos, sangue, cirélico, ouro e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevivem minhas horas e cobradias Periferias, vielas e cortiço Vocês devem estar pensando que vocês têm a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, irmão, veja você quem mata Recebe o mérito a farda que pratica o mal Vê o pobre, o preso, o morto ainda Já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábulas, lendas ou minas Não foi sempre dito que preto não tem vez Então olha o castelo, irmão Por você quem fez, ô, cuzão Eu sou irmão dos meus tuta de batalha Eu era a carne, agora sou a porra da própria navalha Tintinho, um brinde pra mim Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tirou o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela Porque são poucos, irmão Quem entra em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Eu olho pra trás e vejo a estrada É que eu trilhei o maior cota Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Nego, drama de estilo pra ser, se for, tem que ser Se temer, é mídia Entre o gatilho e a tempestade Eu sempre vou provar que eu sou um homem e não um covarde Que Deus me guarde, eu sei Ele não é neutro Ele vigia os ricos, mas ele ama os que vêm do gueto Eu visto o preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória, olha Nessa estrada eu vejo dólar, zelos e vários quilates E falo pro mano Mano, não morra, mas também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo é um elogio Pra quem vem vir na guerra, a paz nunca existiu Num clima quente a minha gente soa frio Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil Pego, drama Toca a distância de nós Vira o ponteiro Vira o ponteiro Demora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Pra ficar na sua vida Olha que eu mudo os meus sonhos Palavras que o seu olhar só diz pro meu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Sou transparente por ti ao meu redor Se eu disser que é meu sabido você diz que é meu pior É pior do que planeta quando perde um girassol É o teçude brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira E nunca dormia só Dormia só Yeah! Avô, pai Avô e pai Avô, pai O Brasil cruza poeira De fato existe num bom mais leve Na validez desse pessoal Pares de olhos tão profundos Que amavam as pessoas que te dá Mas que bebem sua vida Sua alma na altura que mandar São os olhos, são as asas Cabelos de avocados Na pedra de tumalina E no perreiro da usina Eu me criei Voava de madrugada E na cratera condenada Eu me calei Esse eu calei Põe de tristeza Você cala por calar E calado vai ficando Só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência Com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Tirando na cacapeta No jogo de improvisar Entrecordando Eu sigo dentro A linha quieta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Não reclamar Yeah! A bola A bola A bola A bola A bola A bola Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem Falar pro amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou E dó de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então Volta Me retoma Desafoga Vem realiar Me estremece Me percebe Eu vou ser breve Pra gente não espiar Me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer 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 Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, momentos Palavras apenas, palavras pequenas Palavras ao vento E eu ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, momentos Palavras, momentos Palavras, palavras, palavras ao vento Palavras, palavras, apenas, apenas Palavras ao vento Palavras ao vento E acabei sentindo cada dia igual Quem sabe isso passa sendo eu tão inconstante Quem sabe o amor tenha chegado ao final Não vou dizer que tudo é banalidade Ainda há surpresas, mas eu sempre quero mais É mesmo exagero ou vaidade Eu não te dou sossego, eu não me deixo em paz Não vou pedir a porta aberta e com um olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais Tanta coisa foi acumulando em nossa vida Eu fui sentindo falta de um vão pra me esconder Aos poucos fui ficando mesmo sem saída Perder o vazio é empobrecer Não vou querer ser o dono da verdade Também tenho saudade, mas já são quatro e tal Talvez eu passe um tempo longe da cidade Quem sabe eu volte cedo ou não volte mais Não vou pedir a porta aberta e com um olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais É Não vou pedir a porta aberta e com um olhar pra trás Não vou pedir a porta aberta e com um olhar pra trás Eu vou ficar na noite clara sem pegar no sono Vestando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Igual uma era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo Mas era tarde Foi porque eu podia dar, você não entendeu Eu quis e fui de você com medo Me tirou onda, pois agora quem não quer sou eu Pois é É, quem não quer sou eu Ninguém não quer sou eu Pois é Lá é a noite vindo de eu aqui pensando Outro cigarro atrás do outro fumo sem parar Da janela eu vejo pranço com chichudão No meu peito e coração parece buzinar Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Não entendeu Eu quis e fui de você com medo Me tirou onda, pois agora quem não quer sou eu Pois é É, quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Pois é Vai a noite vindo de eu aqui pensando Um cigarro atrás do outro fumo sem parar Da janela eu vejo pranço com chichudão No meu peito e coração parece buzinar Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Não entendeu Eu quis e fui de você com medo É, quem não quer ser É, quem não quer sou eu Pois é É, quem não quer sou eu 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 E aí E aí E aí Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo ensinar Tudo mais, pura rotina já Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a dovor Pra natureza, tudo mais Pura beleza já A luz do grande prazer É irremediável, leão Quando o grito do prazer Acertar o ar O luar, estrela, no mar Que hoje tá cancelando Que sabe que irá apurar Desse pronto Virá rápida O sonho Até gerar o som Como querer Vai taniar O que há de bom O luar, estrela, no mar Que sabe que irá apurar Desse pronto Virá rápida O sonho Até gerar o som Como querer Vai taniar O que há de bom Pai, mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina já Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a dovor Pra natureza Tudo mais Pura beleza já A luz do grande prazer É irremediável, leão Quando o grito do prazer Acertar o ar É melhor O luar, estrela, no mar Que sabe que irá apurar Desse pronto Virá rápida O sonho Até gerar o som Como querer Vai taniar O que há de bom O luar, estrela, no mar Que sabe que irá apurar Desse pronto Virá rápida O sonho Até gerar o som Como querer Vai taniar O que há de bom O que há de bom O que há de bom Dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que enganei Sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou no outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda Quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonho semeando Mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Xangri lá Vim dar e boa Vim dar e boa Vim dar e boa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Pão, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Há um vilarejo ali Onde areja um vento Bom na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos Filhos fortes Sonhos semeando O mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vim dar e boa Vim dar e boa Vim dar e boa Lá o tempo espera Lá é primavera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todas as mesas Pão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vim dar e boa 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 Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar e não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sei, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sim Sim Não é questão de aceitar Sim Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sim Não é questão de aceitar Sim Não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim Não é questão de aceitar Sim Não é questão de aceitar Não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Se a vida cansou de ensinar Não adianta me ver Sorriso, espelho meu Meu riso é seu Eu estou riqueada Hoje não ligo a TV Nem mesmo pra ver Bial Não vou sair Se ligarem, não estou Amanhã que vem Nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém Pra me pedir um favor Eu não sei Tá difícil ser Sem reclamar de tudo Sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra Larga o dia E ver se leva ao mal E ver se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer Mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso E é preciso E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar de crescer E doer Passa a nuvem negra Passa a nuvem negra Passa a nuvem negra Larga o dia Passa a nuvem negra E ver se leva ao mal E ver se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer Mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar de crescer E doer Iê, 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 iê Não adianta me ver sorrir Não adianta me ver sorrir Espelho meu Meu riso é ser Tu não dá doer Amém Ponho os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Um dia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca em mim E a nossa música eu fiz agora Lá fora a lua irradia Glória, glória Glória, eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Lá fora a lua irradia 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 Passo as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá fora E eu vou guiando E eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também E eu te chamo E eu perro, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te chamo Nananããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Cota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Oh, isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Oh, let's stay in one minute, oh I never thought your love would be, oh Making one and softly was she Isn't she lovely? Made from love Isn't she pretty? Truly the angels bear Boy, I'm so happy, yeah We have been heaven blessed I can't believe what God has done Cause He's given life to one Isn't she lovely? Made from love All that I could have not been done Without you conceived the one Isn't she lovely? Made from love Isn't she lovely? Made from love Isn't she lovely? Made from love Nada ficou no lugar Eu quero quebrar essas dicas Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Que é pra ver se você vem Pra ver se você vem Pra ver se você vem Deixa eu ver se você vem Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome Eu não sei É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé Amarelo, azul e branco Eu não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Eu não sei Eu não sei Não sei Eu vim pra te mostrar A força que eu tenho guardado O peito tá escancarado E não tem medo, não Não tem medo Eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império É minha proteção O meu caminho é novo Mas meu povo não Meu coração de fogo vem do coração Do meu país O meu caminho é novo Mas meu povo não O norte é minha seta O meu eixo A minha raiz E quando eu canto cor Quando eu grito cor Quando eu espalho cor Eu conto a minha história Eu não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Eu não sei Não sei Não sei Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Eu não sei Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Eu não sei que a minha história Eu não sei que a minha história Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.